Mãos em Sagrada de Jesus, Mãos feridas lá na cruz, Vem tocar em mim, Vem Senhor Jesus, Mãos em Sagrada de Jesus, Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, Vem Senhor Jesus, Mãos em Sagrada de Jesus, Mãos feridas lá na cruz, Vem tocar em mim, Vem Senhor Jesus, Mãos em Sagrada de Jesus, Mãos em Sagrada de Jesus, Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, Vem Senhor Jesus, Mãos em Sagrada de 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 Jesus, Mãos em Sag Mãos feitas na cruz, vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus.